Música Salve no som verde, Adriano Facts Night Música 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 Nessa quinta-feira, pessoal, o Curitiba Futebol Clube mandou o time reserva até a Colômbia, Medellín, em Vigado, sei lá que porra que é essa, pra disputar a vaga, acho que nas quartas ou no semifinal da Copa Sul-Americana 2013. E o time reserva do Coxa, pessoal, é aquele mesmo time que entrou em campo quando o Coxa era líder invicto e todos os titulares se machucaram e o time reserva continuou jogando e teve aquele desempenho maravilhoso no Campeonato Brasileiro que você, torcedor de Coxa Branca, já conhece. Então, pessoal, o que se esperar do time reserva do Coxa? A torcida ainda espera alguma coisa, mas nada, nada, voltou com derrota da Colômbia. Então, pessoal, já Elvis da Copa Sul-Americana e agora o Curitiba tem dedicação exclusiva ao Campeonato Brasileiro. Então, agora acabou a historinha de viagem, agora é só Campeonato Brasileiro. Agora a gente pede aos jogadores coxas brancas, aos titulares, principalmente, que a gente sabe que é um bom time, que joguem com honra, que honrem essa camisa quando vocês entrarem em campo. Honrem essa camisa quando vocês entrarem em campo. Beleza? Domingo, pessoal, a gente vai ter um jogo muito importante contra o Grêmio Futebol. Puta que pariu. Então, pessoal, torcida, mais uma vez, depende da gente lotar o Couto Pereira e fazer esse time jogar bola. Depende da torcida. Mais uma vez, vamos para o Couto Pereira, vamos motivar os jogadores e vamos, principalmente, na chegada do time em campo, porque a torcida se organizou, se uniu para pegar o Curitiba e levar no colo esse ano. E, mais uma vez, está programado uma festa na chegada do time ao Couto Pereira. Então, pessoal, você não pode perder essa festa. Você, torcedor de coxa branca, leve mais uma camisa para você segurar e mostrar. Estamos aqui por essa camisa. Estamos aqui pelo nosso clube. Beleza? Leve que vai ter muita festa, fumaça, fogos, camisa, bandeiras na chegada do time ao Couto Pereira. Então, vale muito a pena a torcida ir lá para curtir a festa, para fazer parte da festa e para dizer eu, 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 ajudei e muito o coxa a ganhar mais um jogo no Couto Pereira. E tem que ser no Couto Pereira, porque a gente já viu que esse ano está difícil o Curitiba conseguir qualquer coisa fora de casa. Difícil, praticamente impossível. Até agora, temos uma vitória e é contra o próprio Grêmio fora de casa. Só uma vitória. Isso é pouco para um time que já foi líder desse campeonato. E agora é dedicação exclusiva no Campeonato Brasileiro. Jogadores, vamos tentar ganhar o máximo, o máximo de partidas possíveis nesse final de campeonato. E vamos terminar esse Brasileirão com honra, com a cabeça erguida. Beleza, galera? Então é isso aí. Aqui foi Adriano Fex na área. Uh, nos vemos domingo no alto de tantas glórias. Caralho. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL